Feliz sábado, Noah! Hoje é o primeiro dia do segundo mês do ano, sabia? E ontem nós fomos à montanha ali, você vê a imagem da gente enxergando. Avistada a lua nova, anunciando o segundo mês aqui sobre as montanhas, nos cumes, a 1.250 metros de altitude, Deus seja louvado! Nós avistamos o crescente, veja se você consegue descobrir também. Tocar é a trombeta! Amém! A lua, pela primeira vez, olha, descobri aonde? Tá em cima daquela nuvem lá em forma de pirâmide, tá vendo? E sabe também, depois o ministro também viu e a gente estava assim, a gente tem que esperar o sol se pôr, pra depois aparecer a lua suavemente no azul e vai ficando mais e mais nítida. Isso mostrando que é o segundo mês do ano e agora nesse mês nós vamos ter que festa? O Pentecoste! Mas não depende a dia tal do mês, não! Depende 50 dias depois que foi oferecido as primícias, tá? Mas nós falamos sobre isso já nesse outro vídeo aqui que você vê a imagem, tá? E hoje vamos ter a ceia do Senhor! Você vê o lugar bem decorado, nós temos aqui, ó... Nós temos aqui os dois ramos de oliveira, junto com o azeite dourado lá de Zacarias, né? Dois raminhos de oliveira. E também temos um pão que vamos partir, né? A uva, ó criança, essa uva aqui é de verdade. E aqui nós temos também esse aqui... Como é que é o nome dessa planta, Dani? Pinheiro. Pinheiro que a gente usa pra pessoas que foram inoculadas com veneno, pra amenizar, não pra eliminar os efeitos, tá? E na ceia do Senhor, nós vamos agora ver um pouco sobre a unidade que Cristo quer ter conosco. Abramos a Bíblia em João 15, João capítulo 15. E vamos ver um pouquinho sobre a planta da uva. Peraí, João 15? Primeira João? É, não, João 15. João 15. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele limpa pra que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo de si mesmo não pode dar fruto. Ó, fruto. Se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis, se não permaneceres em mim. Ó, esse galinho que você está vendo, está assim, verde, porque ele estava unido com a planta, e sugou da planta todos os aceivos nutrientes. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, ó, nele, esse dá muito fruto, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ó, permanecer em Cristo e Cristo em nós. Sabia que Jesus falou várias vezes durante a sua vida, o filho do homem nada pode fazer por si mesmo. Assim como vê o pai fazendo, assim ele o faz. Ele não operou os milagres com a força que havia intrinsecamente nele, porque era Deus também, não. Ele buscou, ele se esvaziou e era um com o pai. Nós vemos isso, por exemplo, em Hebreus 2. Pelo que convinha que em tudo fosse feito semelhante a seus irmãos, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas concernentes a Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Então, ele sendo um com o pai, ele tornou-se também semelhante a nós. Na verdade, ele assumiu, ele revestiu a sua divindade com a humanidade. Ele pegou a humanidade pecaminosa, quer dizer, com as tendências herdadas para o mal, com a vontade de pecar. Porque tentação, se não fosse, ah, eu tenho vontade de comer aquilo lá, não é uma tentação, né? Por exemplo, se eu vejo um cachorro morto sendo comido por urubus, eu não tenho vontade de ir lá e comer o cachorro morto. Não é uma tentação para mim, mas agora, ver aquele doce cheirinho de padaria na cidade, né? Naquela confeitaria, hum, então é uma tentação. Então, para Jesus, ele tinha essa tentação, essa vontade de pecar. Ele sentiu a sua carga genética, depois de quatro mil anos de pecado, a degeneração moral. Porém, não tinha a pecaminosidade, né? Ou seja, intrínseca, ou seja, não tinha a corrupção do pecado. Porque ele nunca chegou a pecar, então não tinha a mancha mácula do pecado, como nós temos hoje. Porque nós já pecamos, mas Jesus, graças a Deus, nunca pecou. Mas o fato importante, que muitos se confundem, é que com a infância de Jesus, né? Muitos se perguntam, mas como é que era Jesus criança? Tinha tendência para o mal ou não? O importante para nós hoje é que nós podemos, a partir de agora, ser como Cristo. Esquece a infância de Jesus. Nós podemos ser hoje, a partir de agora, da conversão, ser como Jesus e não pecar mais em Cristo. É a partir da conversão, né? E em Hebreus 7, 26. Hebreus 7, um pouquinho mais para a direita, está falando. Hebreus 7, 26. Pois tal sumo sacerdote tornou-se nós. Olha que frase interessante, a maior parte das Bíblias está errada, mas He became us. Santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime que os céus. Não dá certo, porque nos convinha tal sumo sacerdote. Está errado. Pois tal sumo sacerdote tornou-se nós. Aí está correto? Não? Então na BKJ, também não é King James traduzido fielmente nesse verso. Nós precisamos estar atentos. Isso é a mensagem de Jesus pós-lapsariano, sendo obliterada. Modernos, infelizmente. He became us. Agora, repare, a Leomar te diz assim, a unidade que existe entre Cristo e seus discípulos não anula a personalidade de nenhum. São um em desígnio, mente, em caráter, mas não em pessoa. A unidade que existe entre Cristo e seus discípulos não anula a personalidade de nenhum. São um em desígnio, mente. Paulo fala muito em termos a mente de Cristo. Em caráter também. Uau! Talvez na perfeição de caráter, não no amadurecimento, porque nisso nós podemos ir crescendo. Nos tornando mais maduros e maiores, crescendo. Mas não em pessoa, porque senão seria panteísmo. Então, aqui no livro Anunciando Alto com Amor, que eu altamente recomendo para todo mundo, como devocional de manhã, né? Resume e mastiga muito bem a mensagem de 1888. De maneira que eu agora captei, caiu a ficha. Estou relendo já pela quinta vez. Porque era tão bom quando eu li, então eu vou ler de novo agora. De novo. Porque essa mensagem de Cristo em nós, esperança da glória, né? Colossenses 3, 3. A nossa vida está escondida em Cristo. Os revestices do novo homem. Colossenses 3, verso 10. Que se renovam pelo pleno conhecimento, segundo a imagem de Deus que nos criou. Por que eu estou falando isso agora, hoje, na Santa Ceia? Porque nós estamos, ó, para celebrar a unidade do pão e do cálice. Então, vamos abrir a Bíblia agora, naqueles textos que eu mandei para vocês lá no Telegram. Que vai falar um pouquinho sobre a unidade. Abramos a Bíblia em Mateus 26, 27. Mateus, Marcos, Lucas, João, primeiro livro do Novo Testamento. Espera aí. 22, 23... 26, 27? E tomando o cálice, rendeu graças e o deu a eles, dizendo, Bebei dele todos. Olha só, assim como o pão. É um pão e vai ser partido. Ó. Vamos começar com o verso 26. Ele não partiu, não repartiu o suco em vários copinhos, mas deu o cálice. O pão, sim, ó, o partiu, no verso 26, diz. O dividiu em vários pedaços. Mas o verso 27 diz, Tomando o cálice, rendeu graças e o deu a eles, dizendo, Bebei dele todos. Então, assim como o pão representa a unidade que Cristo e nós, né, o pão dele é um pão e vai se tornar parte de nós, assim também o cálice, nós vamos estar hoje repartindo um cálice para todos beberem do mesmo cálice, representando a unidade que Cristo é, né, todos bebem do mesmo cálice. Vejamos agora em Marcos, para ver como está o relato ali no livro de Marcos. Marcos, capítulo 14, verso 23. Verso 22, a partir do verso 22 já. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e deu-lhe, dizendo, Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e, tendo dado graças, deu a eles e todos beberam dele. E disse-lhes, este é o meu sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos. Olha que lindo. Nós temos o afã de renovar a nossa aliança, amém? Nós temos falado sobre isso há mais de um ano. Então, o cálice tem tudo a ver com renovar a aliança com Deus. Todos beber, né, fazer tudo o que Deus falou, a nova aliança. Os mandamentos escritos em nosso coração. Passar do que está escrito nas tábuas da lei, no livro, para nosso coração. Passarmos a nos deleitarmos e dizermos de coração, não de boca para fora, como eles disseram. Tudo que o Senhor falou, tudo que Jeová falou, faremos. Renovação da aliança e hoje vamos renovar. E eu nunca, na verdade, fiz ceia tomando de um cálice. Então, será que eu fiz errado toda a minha vida? Bom, o fato é que essa maneira é a maneira mais próxima do que está escrito. É interessante que Ellen White lhe perguntaram sobre isso. Mas Ellen White, será que é correto ou não repartirem muitos copinhos? Sabiam que já perguntaram para ela? E eu vou ler aqui para vocês e mostrar a resposta que ela deu. É no mesmo documento em que ela fala, que eu mandei para o Igor aqui, sobre os 144 mil, que os que morreram na fé estariam entre também, não só com, mas também entre os 144 mil. Está no White State oficial aqui, não foi escrito por ela, mas foi um relato de alguém que escutou aqui. E sobre a pergunta que fizeram a ela, sobre se é correto copos individuais ou não, ela falou, não, eu não tenho nada a dizer sobre isso, porque eu não tenho luz sobre o assunto. Seja o que for que outros digam, eles falam isso de uma outra fonte do que eu. E? Tá bom. Ela tá pausada aí. Eu percebi o que é um cálice. Ah, é? Isso aqui. Ah, é? Ah, tá bom. Então a gente pode trocar. Se quiser, né? É porque a vantagem dele será que quem não quiser tocar, mas só que cale-se... Ele é grandão, dá para cada um tomar, talvez, né? Ah, tá bom. É se quiser trocar, né? Não, quero sim. Higiene é seu. Depois vamos falar sobre a questão de higiene. Alguns têm preocupação, a gente vai comentar sobre esse assunto, mas vai. Seja o que for que outros digam, eles conseguem essa informação de outra fonte e não de mim. Eles devem lidar com o assunto de acordo com o seu melhor julgamento e convicção. Eu não iria tentar dizer qualquer coisa sobre isso. Eu não tenho nada a dizer a favor ou contra o uso de copos individuais. Eu fico em silêncio sobre o assunto, porque eu não quero dizer qualquer coisa com a minha própria autoridade. Eu não quero dizer... On someone else's light. Não quero me posicionar sobre a luz de outra pessoa. Quando há coisas que eu sei que eu deveria dizer, eu não vou ficar em silêncio. Eu não posso manter a paz e o Senhor me suster em manter o testemunho. Mas eu não tenho conselho a dar sobre a questão que você me perguntou. Então, é interessante. Nem a favor, nem contra. Então... Mas ela também diz que as pessoas devem usar de acordo com o seu melhor julgamento e convicção. Então, a meu ver, um só cálice e todos beberem dele, ele representa melhor a unidade pela qual Cristo orou. Todos tomando do cálice. E também, gramaticalmente, é o que está mais próximo. Não fala que ele repartiu. Então, a convicção é baseada no que está escrito. Isso é o mais importante de tudo. E também faria sentido, é intuitivo, pensar que todos bebendo do cálice e todos comendo de um só pão. Que vai ser partido. Mas esse não vai ser repartido. E o fato dela não se posicionar, para mim, pessoalmente, cheira a... Olha... Deus não quis que fosse dada essa luz. Eu penso que faz sentido, porque Deus sabia que a Iágia iria crescer muito e em grandes congregações seriam tanto quanto dificultoso passar um cálice para centenas de pessoas. Concordam? Mas só que Deus, eu vejo que agora, em nossa... Assim como se põe em vinho novo, em odres novos, a nossa circunstância é de grupo pequeno. Então, não pensamos nos preocupar, e se fosse numa igreja grande? Porque não está sendo dado para uma igreja grande. Estamos em um grupo pequeno. Então, nós queremos fazer o mais próximo possível do que está escrito. Assim como tem pessoas que dizem... Ah, mas como é que você guardaria o sábado no Polo Norte? Como é que fariam os esquimós lá? Deve ser difícil. O dia que só tem... O sol já nasce, já se põe logo, né? Então, eu não vou guardar o sábado, porque lá os esquimós não podem guardar. Não, nós não precisamos ser juiz. Nosso dever é o que está à mão, né? Então, para nós é muito fácil fazer o que está mais próximo ao que está escrito. Pode falar. Você falou sobre ela não ter falado nada a respeito, também a respeito disso. É interessante que ela fala todo o capítulo de Coríntios e ela simplesmente pula a respeito disso e Deus morreu. Ah, sim. Então, talvez ela queria que... Ela não, o Espírito Santo, né? Queria que isso fosse sido revelado em algum momento, né? Sim. Porque senão ela poderia facilmente ter dito, olha... Não se preocupem com isso, tanto faz. Pode servir em copo ou não. Já teria resolvido na hora. Mas o fato de ela deixar em suspense é um indício para bom entendedor. Olha, tem alguma coisa aí, né? Outra coisa. Nós vamos passar a fazer o Lava Pés. Todos lavando os pés, todos os homens, lavando os pés de todos os homens. E todas as mulheres lavando os pés de todas as mulheres. Porque, olha só, Jesus, abramos lá em João 13. Fez a mesma coisa. Jesus lavou os pés de todos. João 13. Levantando-se da ceia, tirou o manto e tomando uma toalha, singiu-se com ela. Depois deitou a água na bacia e começou a lavar os pés aos discípulos. Não escolheu um parzinho. Ele poderia ter dito, ó pessoal, vamos nos repartir em parzinhos, né? Mas não. Ele lavou os pés de todos. E aí ele é um artista no livro desejado. Fala a reação de Judas, quase confessou. A reação de Pedro. A reação desse. Ou seja, nós temos rusgas e problemas com várias pessoas, muitas vezes, na igreja. E é bom que nós lavamos os pés de todas as pessoas. Porque, né? Fala, ó, vamos você e eu. Só que aquele fulano que eu tinha que fazer as pazes com ele, eu só falo, desculpa, vamos lavar os pés uns aos outros. E aqui, aí chegou a Simão Pedro e a reação. Vocês conhecem. O que eu faço, tu não sabes agora. Mas depois o entenderás. Outra vez aqui a luz progressiva, ó. Agora você não vai entender. Mas aceita, porque depois você vai compreender. Não tenho o que te dizer, mas você não está pronto. Mesmo princípio. Alguém poderia também falar, ah, mas numa congregação de centenas de pessoas, tem mais de cem homens. Como é que seria viável? Não se preocupe. Nós estamos num molde, num engaste, pra poder receber essa joia. De lavar os pés de todos, né? Nova joia, ou a joia antiga, e novos engastes, e nova moldura. Agora, voltando à questão ali, da questão dos riscos de saúde. Alguém, especialmente agora nessa época de pandemia, que já passou, mas pode vir outras, né? Eu vou ler aqui um trecho de um site que aqui citou. E quanto aos riscos à saúde envolvidos em beber o mesmo copo. Doenças graves podem ser facilmente transmitidas. No passado, a igreja levava isso em consideração, ao tomar decisões com relação a certos membros. O sino do tal, de 1581, decidiu que os leprosos deveriam receber a ceia do Senhor em um canto separado do prédio ou na mesa final. Middleburg, aqui já é uma igreja protestante, tá? Depois, em 1920, determinou que os consistores, após consulta aos médicos, tomem as medidas que julgarem conveniente na celebração em instituição médica. Num hospital, por exemplo, né? Afim de prevenir a infecção, se os membros com doenças contagiosas, especialmente a tuberculose naqueles dias, desejarem participar. Então, foi dada atenção especial às exceções dentro da congregação também. Então, leprosos ficavam no banco de trás ali e recebiam no final. Né? Mas os riscos à saúde não são maiores hoje do que eram no passado? Isso é questionável. No passado, a higiene era muito pior do que é hoje. No passado, as pessoas eram frequentemente atingidas por epidemias. Parece que a diferença hoje é que as pessoas estão muito mais conscientes dos riscos de espalhar ou pegar doenças usando um copo comum. Ali em Levítico 15, fala dos fluidos corporais, mas fala dos fluidos da região genital. Não é os fluidos de lágrima, cuspe, suor. O suor, somente se a pessoa está impura por motivos hormonais. Aí sim o suor vai carregar toxinas. Mas o suor em si não é caso de impureza lá em Levítico 15. Nem a saliva. A saliva do que está enfermo com doença venere. Aí sim, né? Mas não a saliva em si da pessoa que não está impura. Então, a exceção não deveria anular a regra. Existe regra principal geral e tem exceções que para eles, quem sabe, ou também uma possibilidade, é simplesmente pegar um paninho e passar o paninho, quem tem esse escrúpulo. Ai, não. Então, pegue de forma discreta um paninho e limpe ali a bordinha antes de tomar. É uma outra ideia, né? E a pessoa mais sensível de todas pode beber primeiro também. A pessoa que tem alguma repulsa. Mas eu penso que, assim como na questão do ósculo santo, também é um beijo que a gente dá e pode envolver saliva. O próprio beijo que se dá em outras ocasiões, ou homem a mulher. Então, no caso aqui é o que está escrito. E a oração pela comida também santifica o alimento, né? Onde que diz Paulo? Acho que escreve em algum lugar. Porque é pela oração. Porque muitas pessoas vão reclamar e falar, ah, não, nojento. Entendeu, Dani? Por isso é importante a gente mostrar bem. Beber todo mundo do mesmo copo. Ah, sim. Eu não iria gostar, não. Então, mas é o que a gente está ensinando agora, que quando a gente ora, Deus vai nos proteger de ficar doentes. Principalmente se você tiver o seu véu. Ah, é? Isso. É verdade. Primeiro Timóteo 4, verso 4 em diante. Tiago, acho que as mulheres são mais frágeis, por isso que eu preciso se cobrir. Ah, é? Para a oração funcionar melhor? Pai, eu estou achando de morte. Ele fala sobre isso que é um livro dele. Ah, sol, entendi. Insolação. Ele fala que principalmente as meninas frágeis, elas necessitam de usar uma cobertura. Primeiro Timóteo 4, a partir do verso 4. Pois todas as coisas criadas por Deus são boas. Claro, as puras, né? Todas as coisas se subentendem. E nada deve ser rejeitado se é recebido com ações de graças. Porque pela palavra de Deus e pela oração são santificadas. Ou seja, ações de graças e pela oração são santificadas. Quando Jesus orava, ele não só agradecia, mas também pedia a benção. E eu ficava me perguntando, o que será que é essa benção? Como é que Deus pode abençoar uma uva, uma banana que eu vou comer? A banana não tem vida, mas só que a benção consiste nesse motivo aqui que está escrito. Porque pela palavra de Deus e pela oração são santificados. Ou seja, pode comer. Aqui se subentende que não se preocupe com o que possa fazer de mal. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Ou seja, como se fosse uma exteriorização divina. Com micro-ondas divinas. O micro-ondas não aquece também. Então Deus pode fazer de mil maneiras, matar os germes. Ou nos dar mais anticorpos. Ou da maneira número 3, ou número 4. Até mil maneiras Deus tem de purificar e eliminar o mal que possa existir. Se até um veneno, Marcos 16, diz que não vai nos fazer mal. Quanto mais a saliva de um outro santo que está puro. Agora, sobre a pureza ou impureza. Nós podemos falar também. Porque se fôssemos respeitar as regras da pureza ou impureza de Levítico 15. Então, em todo momento, um quarto das mulheres, digamos, que estão férteis, estão no período. Porque é sete dias. Em 28 é um quarto. Então, quanto a isso, não há. Não tem a regra. Eu não vi lá em Levítico. O objeto que o impuro tocou. Quem está puro e tocar nesse objeto vai ficar impuro. Existe? No caso do homem com corrimento, não. Agora, do leproso, outros impuros. Certo. O homem com corrimento, não. E a mulher com o fluxo normal dela? Ela não. Agora, quem tocou no cadáver, no que ele tocar, está impuro. Ok. E o leproso, no que ele tocar, está impuro também. Não deve nem tocar. Ok. Nós estamos estudando. Estamos agora em Levítico 20. E até agora nós não encontramos. Quer dizer, nós não encontramos com certeza, né? Alguma coisa assim que fale que qualquer objeto que o impuro tocou, quem tocar nesse objeto vai ficar impuro também. Porque senão, se você for ver, a mulher não podia fazer comida, não podia, né? Tinha que ficar realmente sete dias num claustro lá fora. E não é isso que nós entendemos, né? Agora, pode-se fazer o lava-pés sem tocar na pele da pessoa. Jogar aguinha, né? A pessoa que está impura nesse dia. Ou também dar o ósculo santo após o lava-pés ou antes sem a pele tocar na pele. Pode dar no ombro, por exemplo, né? Aqui, o ósculo santo deve ser praticado também na santa ceia. Nós já falamos sobre isso nesse vídeo aqui. Você pode dar uma olhada. Exclusiva ou inclusiva. Então, eu posso abraçar a irmã porque ela está de roupa. Sim, está de roupa. Agora, deve-se ter o bom senso se a roupa dela é um véuzinho de mosquiteiro. Então, não adianta, né? Tem que ser uma roupa assim mais sólida. Aqui nós falamos sobre a frequência que a ceia do Senhor deve ser feita com frequência maior que uma vez por ano. Nós poderíamos fazer a cada lua nova, né? Por exemplo, porque a cada lua nova nós fazemos um culto. Hoje, por acaso, é no sábado. Hoje, por acaso, coincidiu a lua nova com o sábado. Então, é um grande sábado. Mas nós podemos fazer a ceia do Senhor, cada lua nova, porque o culto deve ser mais suculento e enriquecido que os cultos sábados. Então, quem sabe, entra isso. Pois não. Uma dúvida sobre a roupa. E a questão de lavar as roupas, lavar as vestes? Porque se tocar em algo imundo, dá o parecer que as vestes também ficam imundas, porque tem que lavar elas. Lavar as roupas do imundo. Quase todos os casos das leis de impureza, tem que lavar a roupa. Salvo o caso da casa lá, né? Que fala que se entraria em uma casa... Por exemplo, o homem que teve ejaculação à noite, deve, então, tirar o pijama e pôr para lavar. Mas a roupa nova que ele pôs, depois do que aconteceu, talvez estaria não imundo dela, né? Porque já lavou a roupa aqui. Na questão da mulher, eu acho que não diz que deve ficar trocando a roupa a cada um dia, a cada duas horas. Mas sobre quem que fala que deve trocar as roupas? Lavar as suas vestes. Em Levítico 15, fala quem que é. Quem tiver relação sexual, no Levítico 15, verso 18. Ah, é porque não fala de não tocar na roupa, né? Fala de não tocar na carne. Sim. Tem que tocar na carne que vai lavar a roupa, né? Isso. Enquanto a mulher com quem o homem se deitar com o sêmen, ambos se banharão em água. Não, relação sexual não é motivo para lavar a roupa, mas sim, nem tão pouco, quando sair o sêmen. Toda pele sobre que houver sêmen serão lavados em água e será a toda pele. Ou seja, dele, né? E sêmena até a tarde. Aonde que fala muito sobre lavar as roupas? 21, olhar nos dias da impureza, quem deitou na cama. Ah, tá. Quem deitou na cama ou sentou onde ela senta, este vai lavar as suas roupas. Isso. Lavará as suas vestes. Qualquer que tocar na sua cama. E quem tocar em alguma coisa sobre quem ela tiver sentado, lavará as suas vestes. Então, a pessoa que está impura em seus dias, não deve se sentar na cadeira onde ela se senta, nem deitar na cama onde ela fica deitada. Tá? Ai, Cristo. Eu prestei uma atenção aqui, não sei se é relevante. João 13. Eles tentam com uma coisa que Cristo fez antes de lavar os pés dos discípulos. Levantou-se da ceia, colocou de lado as suas vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Então, eu fui buscar o significado da palavra cingir e é se envolver, ou seja, ele se enrolou numa toalha. Ah, certo. Agora, eu queria entender em que contexto ele deixou de lado as suas vestes. Tirando a vestimenta de cima. Sim, a vestimenta de cima. E diz que com a toalha que ele se cingiu, ele limpou, ou seja, secou os pés dos discípulos. Ah, tá. Ele não tirou a toalha dele. A toalha ainda estava cingida. Ou seja, entendi. Então, ele estava com a toalha cingida. Não sei se isso teria alguma aplicação, alguma relevância. Talvez a toalha cingida, quer dizer, talvez a roupa de cima que ele tirou teria sido uma capa, né? Não a camisa, ficando aqui desnudo, mas sim uma capa. E aí, se cingiu com uma toalha e secou os pés de todo mundo com essa toalha, né? A gente poderia fazer o mesmo até hoje, né? Pegar uma toalha, cada pessoa ter uma toalha cingida nela. Tá bom. Então, isso aí. Sobre tirar as vestes, depois a gente pode confirmar, mas o desejado fala sobre isso. E é a ver com, se não me engano, né? Depois a gente pode confirmar. Mas, tipo assim, para não se atrapalhar, então ele tira a sua roupa, né? A essa veste de cima e faz todas as coisas de forma ordenada. É como o seu jaleco aí, né? Isso. Certo. Tirar para não atrapalhar e não sujar, quem sabe também. Porque quando pega o pé da pessoa, deve estar empoeirado, devia estar empoeirado antigamente, né? Ok. Então, nós falamos também sobre que os incrédulos não devem participar, devem ser convidados a se retirar. Quem é que o irmão Bates lavou os pés dos santos entre os incrédulos. Isso só fez que viesse censura sobre a causa de Deus. Vi que o exemplo de Jesus deveria ser seguido. Ele levou os seus discípulos sozinhos, separados dos ímpios. E primeiro lavou seus pés e então lhes deu para comer do pão partido para representar seu corpo partido. E lhes deu para beber o suco da videira para representar seu sangue derramado. Aqui está o original em inglês, que você pode conferir, dar pausa. Basicamente é isso. Ah, o ósculo santo. Você vê aqui os textos que falam que deve ser dado o ósculo santo. O beijo. A senhora White fala sobre isso. Só um pouquinho. Vou dar aqui. O beijo sagrado é dado tanto na chegada e despedida de pessoas, queridas, irmãos, que há muito tempo não se falava com eles. E também, aqui você vê esse texto. E também no outro texto aqui, em primeiros escritos, ela diz que os santos lavavam os pés uns dos outros e se beijavam com o ósculo. Então, eu coloco os dois no mesmo contexto na ceia, então, o ósculo ser dado, né, que é um beijo sagrado. Holy Kiss. As mulheres também ou são os homens? As mulheres entre as mulheres e os homens com os homens. Achava que era só os homens. Ah, é? Tá escrito em algum lugar? É sempre que parece que me vem, assim, no masculino, né? Não entendo, acho que eu entendo isso. Será? Eu não sei. Os santos. É, deve ser, eu não sei, eu não sei. Pode ser que seja só um doido. Bom, a meu ver, deve ser tudo genérico, a não ser que diga, né? Assim como a ceia também lavou os pés dos discípulos. Não quer dizer que então há só um homem. O que mais, então? Portanto, esse é o nosso afã de fazer o mais próximo possível de tudo que está escrito. É, vinho novo ser deitado em odres novos. Já que agora estamos tendo uma compreensão renovada da palavra de Deus, nós podemos, então, caminhar nessa luz que nós temos. E, quem sabe, Deus derrama mais bênçãos quando nós fazemos mais estritamente do que está escrito, né? Deixando de lado algum escrupulo, algum temor e colocando nas mãos de Deus que Ele vai nos proteger. Amém? Então, é... Santa ceia. Também essa expressão tem pessoas que dizem para eu evitar a palavra santa ceia, porque seria do católico. O que vocês acham? Eu não sei se é errado falar isso ou não. Se tem a ver com Santa Claus... Na Bíblia aparece? Santa ceia. Não. Parece ser do Senhor. É, 1 Coríntios 11, né? Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E, tendo dado graças, o partiu e disse, Tomai e comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, Este cálice, ó, também singular aqui, é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que o beber, diz. Em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres deste pão e beberes do cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Que chama a ceia, o verso 20. O verso 20. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é pra comer a ceia do Senhor. Ah, ok. Em inglês, também, seria... Comunion Service, serviço de comunhão. Então, em inglês, está Lord's Supper. Quer dizer, ceia do Senhor. Lord's Supper. Irmão, você percebeu que lá em João 13, fala assim, no verso 4. Levantou-se da ceia, colocou de lado suas vestes e tomou uma toalha e cingiu-se. Ou seja, a ceia foi o primeiro que lavou pés? Não. É. Mas aí fala da ceia da comida, antes? Lavando os pés dos discípulos, ó. Levantou-se da ceia. Ah, mas será que pode ser que essa ceia tenha sido uma comida anterior? Porque a Levant fala que a ordem foi inversa. Pois é. Mas pode ter sido a ceia de comida normal, banana amassada, pão com amendoim e mel. E aí depois eles lavam pés. Ah, isso, a ceia da Páscoa. Será que eles comeram o cordeiro pascual? Isso. Levantou. Porque aonde que fala que depois? É, fala sua Levantou-se da ceia. Como a gente sabe que é ceia, mas pode ser que não seja do Senhor, né? Pode ser que seja ceia, ceia comum, como vocês disseram. Estamos em João 13, verso 4. É que estou tentando abrir aqui o preze. Porque nós lemos aqui hoje, né? Aonde que fala a ordem? Ah, aqui em 1 Coríntios 11 não fala? Não, aqui não fala nada de lavapés, né? Tomou o pão. Já entra direto no tomou o pão. Mas aqui, ó, você vê o texto na tela que diz que o lavapés vem antes da ceia. Porque faz sentido. Aqui no verso 27 de 1 Coríntios 11, diz que qualquer que comer do pão, beber do cálice indignamente, ou seja, a reconciliação deve vir antes com os irmãos. Então as pessoas estão limpas. Examine-se, pois o homem é a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Então muitos têm medo, ah, não, eu não vou tomar santa ceia não, porque tem uma coisa para resolver. Mas só que, por outro lado, quem se recusa a participar, está correndo em perigo de acontecer o que aconteceu com o Pedro. Se você não tomar, não tem espate comigo. Então Deus nos coloca numa situação em que temos que resolver. Para o nosso próprio bem, para ver se nos salva naquela situação e não vamos empurrando com a barriga. Quando eu voltar para aquela cidade eu vou resolver. Não, tem que ser agora, nos dias antes. E se você recusar sem um motivo razoável para não participar ou não poder estar presente, tem o risco de Jesus falar assim, não tens parte comigo. Jesus disse, tomai dele todos. Então agora vamos nos repartir. As mulheres vão lavar os pés das mulheres e os homens dos homens. É errado também a mulher ter o seu pé lavado por um homem. Existem ocasiões em que uma mulher pode lavar os pés de um homem, mas em outras ocasiões de honra, assim como Maria Madalena fez com Jesus. Ele também apoia que há ocasiões, talvez raras assim, em que seria apropriado. Mas não o homem lavar os pés da mulher, né? Até porque também a questão da saia, né? Vai chegar perto, assim, dessa região e isso é errado. Mas, então, ela mais também se recusou a ter os seus pés lavados por um homem, aqui você vê o texto. Então, mais seguro é não o homem lavar o pé da sua esposa e vice-versa, porque eles são uma só carne. E eles podem fazer isso sempre também em casa, mas só que com os irmãos, os homens com os homens, com todos os homens, ter as pazes, isso é muito precioso. E, então, é isso. Acho que eu falei tudo. Tem uma coisa que eu esqueci de falar, sobre como é que vai funcionar. Eu vou filmar a gente lavando os pés uns dos outros, a gente vai lá pro laguinho e as mulheres ficam aqui, né? Então, eu vou mostrar a bacia. E, então, eu vou mostrar a bacia. Oremos, portanto. Senhor Santo Deus e Pai, louvado seja o teu nome através de Jesus Cristo e em seus méritos e em seu nome, nós fazemos essa cerimônia, Pai, para renovar a aliança contigo. Esse é o sangue da nova aliança. É o teu corpo representando o teu corpo que foi partido por nós, o teu sangue sagrado, portanto. E estamos comemorando essa ceia em antecipação à tua vinda. E, nessa antecipação, nós queremos renovar a aliança. Pela tua graça, fazer tudo o que o Senhor nos ordenou em tua santa palavra, em tua santa lei. Estamos, nesses dias e meses, estudando a tua palavra. E corrija-nos se estamos entendendo alguma coisa de forma errônea. e guia-nos no caminho eterno. Ensina-nos o caminho dos teus estatutos. E aceite, Senhor, nosso louvor, nossa gratidão pelo corpo partido, pelo sangue, abençoe essa mesa, portanto. Santifique-a. Que ao bebermos pela primeira vez de um só cálice, Senhor, cálice, tu possas estar abençoando e nos dando a unidade pela qual Cristo orou. Que sejamos unidos com os de perto e os de longe e todos aqueles que queiram fazer parte, Senhor, desse corpo de Cristo e de toda a sua verdade, Senhor, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e tenham a fé de Jesus. Acompanhe-nos, portanto, nesse momento. Temos a tua bênção. Louvado seja o teu nome por Jesus Cristo. Amém. Amém. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, Tomai e comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes este pão e beberes do cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que eu venha. Graças, Senhor, pelo teu corpo que foi partido por nós. nós podemos ser participantes todos de um mesmo corpo que é Cristo. Grande é este mistério. A unidade de Cristo com a sua igreja. grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Participemos dele. Não tenham nada There weiss. Não tenham nada but amém então tomou o suco da uva eu sou a vara e vós os ramos, quem permanece em mim é o nele e esse dá muito fruto Jesus tomou o suco de uva não fermentado, assim como o pão sem fermento, então vamos extrair o suco nesse momento mas diga-vos que desde agora não mais beberei desse fruto da videira até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai e tendo cantado um hino saíram para o monte das oliveiras, amém sabia qual hino que eles cantaram? Salmo 117 louvai a Jeová vós todas as nações louvai o todos os povos de novo louvai a Jeová vós todas as nações louvai o todos os povos por quê? porque porque muito grande a sua misericórdia para conosco e a sua fidelidade subsiste para sempre Aleluia 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 Que a graça de Jesus o amor de Deus o Pai e a comunhão do Santo Espírito sejam com todos nós Amém 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 Amém